Olá, que tal começar o seu dia bem alimentado? O desjejum equilibrado está relacionado ao fortalecimento do sistema imunológico, o aumento da longevidade, a prevenção das doenças crônicas, além de ser um ótimo aliado para o seu cérebro. Pesquisas apontam que frutas cítricas como a laranja são ótimos coquetéis anticancerígenos, já o mamão rico em enzimas que apressam a cicatrização, além de vitamina C, beta-caroteno e minerais. Vamos à dica da semana. Um copo de suco de laranja e meio copo de mamão. Adoce com açúcar demerara ou mel a gosto. Bata no liquidificador por um minuto e saboreie o seu suco natural. Vamos preparar o nosso suco. Um copo de suco de laranja, meio copo de mamão. Você pode adoçar com açúcar demerara ou mel. Bata por um minuto. Está pronto o nosso suco. Desfrute do melhor suco natural para a sua saúde. Esta foi a dica da semana. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma